Está no canal tolador de futebol Vamos fazer uma zoeira aqui No canal do Paulistão Falando que o São Bernardo É o maior time do estado de São Paulo Primeira coisa, até deixar uma vez aqui Esse vídeo é uma brincadeira Não fique ofendido, torcedor do Palmeiras Torcedor do Santos, torcedor do Corinthians Torcedor do São Paulo, torcedor do São Bernardo Não fique triste Porque esse vídeo não é pra deixar E nem o torcedor com raiva É só pra brincadeira É só pra zoeira Por ter entendimento Então, nada que eu falo nesse vídeo É verdadeiro, beleza? Então, vamos lá com o vídeo Aí também é tudo pela zoeira Eu também estou em 10 10 comentários Falando que o São Bernardo É o maior time do Estado de São Paulo, beleza? Então vamos lá Exploção Bernardo é o maior do estado de São Paulo Vou mostrar alguns aqui Já comentei pra esse Matheus aqui Vou comentar pra estarem aqui O São Bernardo é o maior do estado Vamos lá pro segundo Terceiro O São Bernardo é o maior do estado O meu foi o terceiro Vamos pro estado São Bernardo é o maior do estado Agora vamos pro Tito e vamos ver se eu tiver me responder A Tito e a Tito e a Tito e a Tito e o Sininho respondeu Eu mando mais comentários E depois eu falo que é tolagem pra eles O São Bernardo é o maior do estado Isso É o melhor do estado Vou mandar pra outro vídeo Até aqui não tá lá pra listão Tem outro vídeo aqui também Que eu quero mostrar Que é o vídeo Onde o São Paulo Perdeu o São Bernardo Nesse vídeo vai ter muito Sancidão Então vamos comentar aqui Pra alguém Pesce aqui ó São Bernardo é o Melhor do estado Encher o São Bernardo é o Mais O melhor do Estado O São Está acabando Tá dando falta pelo mais alguns O O São Bernardo é o Mais O melhor do Estado Dá pra ir pro último Tito e o São Bernardo é o Melhor do Estado T SP Pronto É a nossa Esperança Responder Vamos levar mais alguns comentários aqui E vamos ver se ele responde Até a 10 horas Ah A 20 minutos A 1 minuto atrás Já deram like No meu No meu No meu Falando De ser o Bernardo O melhor do estado Lembrando é só A brincadeira Então Vamos ver até 10 horas Se ele não responder Até 10 horas Eu mando mais comentários Eu mando mais 20 comentários Eu devo até responder Pelo menos 3 pessoas Vão ter que responder No meu comentário E aí lá Voltei Agora é 10 e 9 Passou um tempão E eu voltei aqui Eu vou finalizar o vídeo Mesmo assim Mesmo assim Aonde a pessoa comentou Foi essa paixão Por palestra A gente comentou A gente se vai ser Tudo Era confiante Eu mandei Então Esse é Mas também Mandou Então É É um negócio Impressionante Por que a pessoa Me responder Se a minha pessoa Escolheu Eu posso fazer Store Então Até o próximo vídeo Tchau Tchau